Olha pessoal, na sua telinha daqui a pouco, o Teotel da Esporte com a bancada democrática comentando tudo sobre Copa do Mundo, final de semana cheio de gols, cheio de surpresas, né? E esse cara do Peruguai também? Cheio de gols, cheio de surpresas e uma bela homenagem ao Atlético, um desses placares aí. E você fala disso no programa em todo, vai ter um show de gols, a gente vai analisar e vai analisar também jogadores que o Atlético está contratando. Com certeza, e eles vão chegar e vão arrebentar. Novidades do América também, que volta da folga, do Cruzeiro, você vai ver daqui a pouquinho. É daqui a pouco.